A região de garra vai meter aqui e aqui, e esta parte daqui tem que ficar à direita. Está à direita? Está à direita? Aqui, indicador e médio, tem que ficar isto sem fazer muita força. Assim, é uma coisa. Isto é um Mi, mas o Mi mesmo verdadeiro é este. Quase, quase a mesma coisa mesmo. Agora, meter aquele Mi maior, aquele Mi menor. Experimenta esta. A viola mete aqui, 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 aqui. Isto geralmente, é como falamos de hoje, fazer coisas que deviam ficar ao nível do ombro. Sem fazer força. Esta coisa está a meter na perna e tudo. Esta faz isto. Estás a ver? Não é polite, mas és tu. Compara-te. Agora, espera aí. Este dedo, hã? Vem para isto aqui. Espera aí. Assim. Este dedo não faz força, quase. Isto tem que ficar assim. Estás a ver? Tem que ficar no arco. Estás a ver? Isto aqui pode. Olha, eu já quero bateria e tudo. Não quero. Queres logo a cantar e a falar que lhe disse. Estás a ver aqui? Não, não faça força. Tente em caracterizar os dedos. Isto. Estás a minha assim porque elas não largas. Estás a ver? Sim, mas muito interessa. Isto. Quero ver? Quero ver? Quero ver. Mete aos dedos assim. Como eu. Não é preciso fazer força. É só assim. Estás a ver? Sim. Agora. Isto aqui ao nível. Como ter jeito ou mais para a frente ou mais para trás. Como ter jeito. Tem gosto, tá? É? Isto. É só para andar e segurar a cabiola. Segura-se ao mínimo do nível. Não faz força. Se tu faz força, a cabiola já não deixas andar. Faz muita coisa aqui. Não consegue andar por aqui. Em carreira de vidro. Está vendo? É aqui. E 이젠. Muito Caçado, galera. Eu não sei. Como é que foi? Tipo é leve. É. Ele faz gentleman. Deixa rock'n roll. Quieto! Aí você tem que estar aqui. Mais ver aqui... É que fazer aqui, cojando o mar. Assim. Agora, Er Esves. Espera, ai não faz as forças. Porque eu quero cola e eu não faz as forças. Deixa eu ficar aqui.